Música Fala pessoal, beleza? Oi mamotinhas lindas Começando mais um episódio da lenda dos campeões e sejam todos muito bem vindos Yo 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 E hoje pessoal, hoje nós queremos enfrentar o nosso primeiro Chinácio Chinácio, o ginásio de pedra, insígnio de pedra galera Mas antes da gente começar eu queria só falar algumas coisinhas É a primeira delas que vocês podem ver aqui né gente Eu catei um Hats Sim, nós temos um mod Hats nesse servidor Só que é muito, 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 muito difícil de achar os mobs né pessoal Eu não tenho, tô chateada, não achei Mas a Ju, a Poison né, ela achou um spawner Então ela deixou ir lá, o spawner de zumbi, ela deixou ir lá E ficar pegando né, tentando pegar Eu peguei alguns Hats aqui, deixa eu mostrar pra vocês ó Nem um muito legal, ainda mais legalzinho Que esse aqui na verdade é bem legal, genial Esse aqui do The Sims O Momo ainda não foi lá né Momo? Não foi, você não tava comigo Mas eu gosto pra vocês no próximo episódio pessoal E outra coisa, eu queria mostrar os pokémons aqui Vamos ver, eu simplesmente Estou com um War Turtle 29 E um Yvesar 30 Mas alguns outros ali E o meu MyRip evoluiu pra Fluffy pessoal Como vocês podem ver ali, ele tá um Fluffy level 20 Bonitinho Eu também peguei um Aaron Que é tipo Steel e Rock Eu acho que ele vai me ajudar bastante No ginásio de pedra E eu tô com o Charmeleon Com o Drifloon Com o Spinarak Que é meio bosta Tadinho Com o Aadish Eu peguei um Meow também Ai que bonitinho E o MyRip Que leve pra seu Charmander? Charmander não Mas seu Charmeleon Tá leve 16 hein Mais alta que eu tenho que é o Meow O Meow com leve 22 Bom, vamos lá Agora a gente vai tentar Então enfrentar O Ginásio da Signia de Pedra Fui Tchau Bobo Tchau Popo Também tô indo Oi E aí Vou até curar meus Meu Pokémon aqui Ah é, por aí é bom Eu vou falar com o Dante aqui Luke O Ginásio se encontra nas Redondezas Por volta do C de 29 metros O Ginásio tá aqui pertinho Oi Dante Você é bonito Um Onix ali? Algo bonito É igualzinho o Dante O Dante é igual o Dante O Dante é igual o Dante Né Mumu? Que coisa genial Aqui ó O Ginásio Já achei já Ah ali Olha não quero batalhar Espiral Fique de boa Nossa Nem fale Só ouvi o Berrilha Espiral Vem amor Eu tô nessa frente Eu não tô Não Pra mim você tá atrás de mim Agora você me passou Estamos subindo montanha acima Cara ficou muito bom esse mapa velho O Vector merece O Vector e o ajudante dele né Merecem E o Caio foram muito 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 Dores Muito É o Brock É o Brock Claro que é o Brock É o Brock Você quer ir primeiro Eu quero que eu vá primeiro O zoinho do Brock Quer você ir primeiro? Falhar miseravelmente O que? Ai mamãe Eu tô aqui mesmo Então gente Boa sorte Pedinha Boa sorte pra mamãe Vai lá mamãe Deixa eu ver Eu vou começar com Deixa eu só mudar aqui Quero começar com o Odish É Porque o Charmander Você sabe que é fraco Contra a Pedra Charmilion Charmilion Obrigada Então vamos lá Mas fala que o Brock É bem fraquinho Ele é mesmo Então Mesmo assim Não quero Não quero Você me Vamos lá Comecei Olá Olá Então um dia Do level 13 Vamos analisar Vamos lá Alguém errou Caralho o tamanho do Odish Os meus pokémons São tudo naninho Eles são Caralho Parece uma semente No chão Nossa Cara você quase Deu hit kill No geodudo dele Quase Meu Deus Isso vai ser muito fácil Que é level 13 Tipo Então Ele nem acertou você ainda Ele tá stunado Ah ele tá stunado Foi Nossa Agora o Onix Eu acho que esse Onix É um pouco grande Meu Tipo Ele tá pegando aqui tudo Que level que ele é? 15 Ah de boa Vamos lá Caraca velho Que da hora Ai Deixa eu ficar mais longe Aqui porque Bateu e tirou bastante? É Peguei e absorvi a vida dele Ah da hora E? Eu não consigo ver a vida do Onix Tipo É muito difícil achar Achei Tá no vermelho Nossa Já tá ganhando esse signo Sim Vamos lá E último Não Ai Pegou um pouquinho Meu ácido Sei que ia dar bastante Vamos lá Último de Grass Foi Ganhou Momo Peguei minha signo Deixa eu ver Deixa eu ver Vem aqui Momo Aqui até na minha mão Momo Tô vendo Tô vendo Momo Momo Então agora é minha vez Momo Ele level 0 Brock Gente que vergonha E aí Brock Preparado pra tomar uma surra? Nossa Tipo Foi com um Pokémon só Com um Pokémon Você foi com o Wadish Level 16 Eu fui com o meu War Turtle Que é a água Level 29 Eu acho que eu vou dar hit kill Em todos os mobs dele Não Peraí O que eu tô fazendo? Eu não consigo pegar Nenhuma água ainda Eu quero pegar muito Muito água Olá treinador Para ganhar a insignia Tem que me derrotar Tá bom Quem é que ele jogou? O Dildo Vou jogar o Water Pulse Ah ele joga só os mesmos Dildo de Onix Eu acho Tomou E Vou dar um tackle Só pra brincar E vem o Onix Nossa Já foi o Dildo? Já E agora vai Nu send to Onix Nu Que dó Brock send out Onix Fight Vou usar o Water Pulse De novo Nossa Nossa E o Water Pulse Conseguiu tomar um hitzinho Onix Just It's super effective Onix Uses Rock Slide Não foi super effective Tchau Onix Um beijo E até a próxima E pegamos a frisar Primeira Ensina É sério que o Brock Ele dá um pedregulho Pra gente? Ele dá um pedregulho Pra gente Nossa Brock Muito obrigado E a minha insignia De pedregulho Vamos botar pra casinha Vamos mostrar Nossa casinha Pro pessoal Aqui também Você também Valeu Brock Muito obrigado Foi uma boa batalha Cara Mas galera Esse aqui é só o primeiro ginásio É óbvio Que ele é o mais fácil De todos O mais simples Daqui pra frente A coisa vai ficar bem Mais complicada Assim como no próprio jogo Do Pokémon Red and Blue Tipo ele é muito fácil É um Dildo É um Dildo É um Dildo Não tive uma boa Primeira impressão Do Dildo É só a gente Porque eu só quero Pokémon de pedra Não sei se tá na minha estratégia Eu não sei se tá na minha também A minha estratégia Nossa pessoa aqui A estrategista Apesar que Ah o Graveler Que da hora Level 26 Eu quero muito Um tipo água Eu tento capturar esse Graveler Eu vou tentar Ô mamãezinho Você não falou que você tinha Pegado o Pikachu Cadê o Pikachu? Ele tá na minha coisa lá Peraí Deixa eu só capturar Esse Graveler aqui Então Né Você acertou? Lógico Quase dei hitkill nele É que a maioria dos Pokémon Não toma hitkill Que sorte hein Vamos ver se pega Suque foi morto Por um zumbi Tadinha Peguei o Graveler Beleza Se eu precisar Eu tenho Pokémon de pedra Agora Vamos ver se eu pego Um depois Vamos Olha galera Eu peguei um Pikachu Olha tem um treinador aqui Calabre que ele é Será Deixa eu ver se eu consigo Essa é level 5 Level 13 13? Vamos ver Ele é um entusiasta do Pikachu Vem uma batalha É verdade Mas ele usa um diodot Ah Muito bosta É brincadeira gente Não fale assim Não fale assim Não Agora eu tenho que pegar Uma nova Uma nova Uma nova ataque Com o Com o Odish Com o Odish Qual que eu tiro? Sleep Power Powder Sleep Powder Ele faz o bicho adormecer É interessante Mas depende do que você tem pra tirar Tem o Absorb O Sweet Acid Acid E o Sturmspore Que também Tipo é de Sturmspore Veja qual que é a melhor Entre esses O Sturmspore é tipo o que? Tipo Grass E o outro? Tipo Grass Os dois são tipo Grass É Qual que é a chance de acerto De cada um? 28 barra 30 15 barra 15 Não, não Ali do lado Accuracy Ah, Accuracy 75 e 75 É a mesma coisa É a mesma coisa E na descrição Fala alguma coisa interessante Amor? Ah, isso aqui fala Que quase é uma nuvem De sleeping Nananã Ao invés do oponente Usa uma nuvem Que paralisa o poder Algum dos dois dá dano? Pode levar O Pode levar O Não fala O inimigo Ao Paralisia Mas não fala Ah, não é PP 28 barra 30 PP 15 barra 15 Não sei o que é o PP Eu ainda não sei Também tava pesquisando isso Mas eu não lembro Mas se é 28 barra 15 Acho que é melhor Que 15 barra 15, né? Não sei Bom, pegue aí qualquer uma Não parece fazer muita diferença Nenhuma delas Vamos lá então Odis Quer ver o Odis cair? Não vai, não O Odis tá com metade da vida Nossa, você não absorve Eu tenho um absorve Que eu posso pegar a vida do cara e põe pra mim Pegou, já Não vou roubar o seu Foi Cadê outro? Manda outro Ele não mandou outro Ele só tinha um Ai, seu pai Foi muito fácil Tinha só uma troupe cacho pra galera, mamã? Mas seu Pikachu E daí a gente já Chama isso de episódio Ah, é pra casinha Mostrar nossa casinha Quer ver, ó galera? Deixa eu só Sentar alto Oi Mostrar nossa casinha Tá bom, amor Ei, caramba Dá licença Aqui, ó Pikachu, Pikachu Ai, que bonitinho Pikachu Nossa, é 22 já Ele é? Que legal E o pequeno Pikachu Ele é um pouco pequeno Mas vai Também decente Não, mas quer ver Uma coisa pequena Coloca ele de novo Vem, Pikachu Isso é pequeno Um Charmilla desse tamanho É pequeno Tadinho Deixa eu curar aqui Não, não Piora o meu Odish Veja o meu Odish De novo Vou pegar aqui Meu Odish é muito minúsculo, gente É incrível O seu Odish é minúsculo Olha isso aqui Parece uma sementinha, cara Enfim, vamos voltar pra casa Vamos lá A gente volta Barra spawn Mais rápido A gente chegar na nossa casa A gente volta com vocês, pessoal Porque a gente tem que andar Aquele caminho ainda, tal Sabe como é que é, né? Nhe Você tá vindo, mamã? Eu tô indo Beleza Aliás Vou mostrar pra vocês Essa pequena ponte Simples Porém extremamente efetiva Que eu que fiz Tá ligado? Eu que fiz Fazendo melhorias para a Bahia Magikarp Exatamente Porque tava muito difícil Chegar na nossa casa Dando a volta lá pelo meio do universo Então eu fiz essa ponte aqui Simples e eficiente Isso aí, mamô O construtor Exato Cara, a Bahia Magikarp Tá crescendo, né? Olha, um monte de casa surgindo Né? O pessoal Nossa Casa nova aqui, ó E a nossa casinha ali, pessoal Muito Não é uma casa nova É o caminho pra uma casa É o caminho pra uma casa E a nossa casa aqui Ela ainda não tá exatamente terminada, pessoal A gente vai trocar o telhado e tal Mas É basicamente isso Aqui o porãozinho e tal A gente vai ficar as coisinhas de Pokémon Né? Sim Aqui Depósito Storage Aqui vai ser a vida Pra gente minerar Lógico Bonitinha E aqui em cima Nosso quartinho Né? As coisinhas e tal Pra colocar aqui Muito bonitinha Bem pequenininha Mas bem bonitinha Pequenininha Mas funciona Simpática Exatamente Mas é isso pro episódio de hoje, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Nós estamos com a nossa primeira Ostentação Momento ostentação Momento ostentação Ok Estamos com a nossa primeira insígnia, galera E é isso Um grande abraço pra todos vocês Até o próximo episódio Não esqueçam do like de vocês E fui Isso aí, galera E se você não é inscrito Se inscreve aqui Pra ver mais Pokémon E beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau